E aí, Manu? E aí, rapá? E aí, meu colega? Estou encaminhando agora para a prefeitura, estou vendo o protocolo aqui, o carro também é lá da Marlene, tá? Está pedindo moradia, foi colocada para fora, já assomamos a defesa civil, estamos agora protocolando, porque já falamos com o prefeito e pedido. Vamos agora protocolar esse pedido? Estamos aqui na prefeitura, trouxemos agora o carro da menina que foi perto da casa dela. A defesa civil já fez o laudo, mas ela não foi contemplada pelo carro. Já falamos com o prefeito, estou trazendo agora aqui na prefeitura esse pedido que o prefeito pediu para nós trazermos também. Só para fortalecer a luta e dar para ela o direito à dignidade. Oi, Marlene. É esse número que você tem que gravar, porque é ele que você vai cobrar o prefeito. Esse número aqui, olha, ele é um processo da prefeitura. Hum! É isso, Marlene, agora é com vocês fazer o que tem que ser feito. A minha parte, eu acabo de fazer hoje. Já envio seu documento ao defesa civil, para quem tinha que se levar, e veio para o prefeito e agora para a prefeitura. Vamos agora fazer a mesma coisa lá na Câmara de Vereadores, levar esse primeiro documento para fortalecer essa luta, tá bom? Pela proteção da fé, pela força da lei. Hum! Hum! Tchau, tchau.